Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vera Ocramer e esse é o canal do Além da Rua Ateliê. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. E hoje eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quero saber quem aqui usa verniz ou resina nos trabalhos. Eu aposto que a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo usa e vive procurando aí novas soluções, até pelo valor que a gente está encontrando as coisas no mercado. Sei que tem muita gente que me pede receitas caseiras e eu nunca tinha parado para pensar em fazer, até que uma inscrita, a Cleise, me mandou uma receita com apenas três ingredientes, uma receita de verniz caseiro super fácil e que deu super certo. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma palhinha do nosso verniz. Eu fiz esse verniz, estou ensinando tudo nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Quem já estiver gostando desse projeto, já deixa seu like por aqui. E já se inscreve no canal se não for inscrito. Mas agora chega de blá, blá, blá. Vem comigo, bora aprender a fazer esse verniz genial. Vamos, então, agora começar a fazer o nosso verniz caseiro. Eu peguei um Taperware. Mãe, não briga comigo, tá? Esse aqui, ele está mais antiguinho, então não tem problema, porque eu vou fazer aqui para depois fechar esse verniz. A receita que eu recebi da querida inscrita, Cleise, ela me mandou na medida de ML. Então, ela passou a receita e eu adaptei para medidas, mas eu vou falar tudo aqui para vocês. A gente vai usar três medidas do álcool líquido. Eu dei uma pesquisada depois na internet, até porque uma outra inscrita aqui do canal me ensinou uma vez a fazer com a malaca. Ela falou que o melhor álcool é o etanol de posto, mas eu vou testar com esse álcool comum, tá, gente? Que é aquele, não é nem 70%, é aqui, ó, álcool etílico hidratado. Enfim, é o álcool que a gente compra em supermercado. Três medidas de álcool, duas medidas de cola, a cola branca extra para artesanato, tá? Estou usando o Tec Bond aqui. E nós vamos usar uma medida de água. E eu estava pensando, gente, que quando eu comecei a trabalhar, tinha muitas vezes que acabava o verniz, era super difícil de encontrar. Não era que nem é hoje, que você vai em qualquer lugar e acha verniz. Então, eu fazia muitas vezes uma cola um pouco diluída em água. Então, essa receita já faz sentido para mim. A receita que ela passou é 150 ml de álcool líquido, 100 ml de cola e 50 ml de água. Vou deixar aqui na tela para vocês. Eu adaptei para medidas. Peguei uma medida de meia xícara. Não vou fazer muito, tá? Porque eu não sei como é que vai ser. Então, a gente vai colocar três medidas do álcool líquido. Depois, eu vou fazer a receita da goma laca. Gente, se vocês tiverem receitinhas para mim, mandem aqui, mandem para mim no Instagram. Meu Instagram é o arroba verôcraemer. Eu adoro receita, gente. E eu quero fazer mais coisas aqui no canal. Só que eu não quero ficar copiando. Vocês me mandando, eu acho muito bacana, sabe? Uma de água, né? Oh, beleza. Já estamos fazendo melecas por aqui. E duas de cola. De cola. Que seria 100 ml. Mas, claro, cada um vai fazer a quantidade que quiser. Eu estou fazendo aqui com vocês porque eu sei que vocês curtem assistir tudo. Essa cola da Tech Bond é power. Uma. Aí ela falou para misturar bem sempre que for usar. Olha que interessante. A cola foi lá para o fundo. E ela me falou mais uma coisa. que ela tem objetos que ela fez com essa... impermeabilizou com essa... com essa... com essa receita aqui de verniz. E tem há 10 anos. Ela lava. E está tudo ok. E eu já até pintei uma pecinha aqui para a gente testar. Eu vou... já vou fazer. Mas vamos fazer isso aqui juntos, gente. Olha só, gente. Falei aí do meu Instagram. Eu coloquei lá essa semana que eu vou fazer uma garagem da Verô aqui no ateliê. Vai ser dia 6 e 7 de novembro. Quem quiser vir. As peças estão com valor muito bom. Muito bom. Muito acessível. Peças prontas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, venham. Quem quiser vir. Está lá no Instagram. Tudo direitinho. horário. Todas essas coisas. Meu Insta é arrobaverocraeme. E não se esqueçam que toda segunda-feira a gente tem lives às 6h15 por aqui. As lives estão sendo muito bacanas. As nossas lives arte e prosa. Peguei um mexedor. Tá? E vou misturar isso aqui. E torcer para dar certo, né? Vamos testar isso aqui. Olha, gente. Eu mexi bem. Foi pouco tempo, tá? O que eu percebi é que a cola vai indo para o fundo. Por isso que eu acho que ela falou que tem que mexer antes de usar, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a nossa plaquinha. Gente, essa plaquinha eu pintei com uma tinta escura para vocês observarem o verniz aqui sendo passado, né? E eu pintei com tinta PVA. tinta que é fosca mesmo para a gente poder ver o efeito desse verniz. Vamos ver se isso vai dar certo. Vou mexer aqui, ó. Já vou... É, porque a cola não diluiu 100% não. Eu acho que a gente tem que dar uma mexida com o pincel também. É, porque esse verniz nada mais é que uma cola diluída. Vamos lá. Vamos passar aqui. Olha ele! Gente, se isso aqui der certo eu vou ser uma pessoa muito feliz. Tem um cheirinho de álcool. só passar mais um assim e depois eu vou esperar secar para mostrar para vocês o resultado. E depois eu vou fazer atrás dessa plaquinha eu pintei de branco para a gente poder ver se esse verniz é amarelo. Mas eu acredito que não porque ele não é a base dissolvente. Só para a gente fazer um teste mesmo, tá? É isso, gente. Curti. Curti, mas tem que dar uma dissolvida melhor na cola com o pincel mesmo. Ou com alguma coisa que possa puxar essa cola mesmo. Pessoal, o verniz arrasou. Ele ficou com um verniz acrílico mesmo para artesanato. Um semi-brilho. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu peguei uma outra madeirinha. Eu acho que pela luz vocês vão conseguir ver os brilhos. Aqui, ó. Esse aqui é sem verniz, tá? Sem nada. só a tinta PVA. Esse aqui eu passei resina para fazer um teste para vocês entenderem. E esse aqui eu passei o nosso verniz caseiro. Olha só que interessante. Ele tem um brilho não tão brilhante quanto o da resina, mas quase. E ele fica um semi-brilho bem protegido, viu? Acho que se a pessoa quiser ela pode até aplicar duas de mãos. E fica bem diferente como vocês podem ver aí da tinta sem nada. É um verniz bem bacana, viu, gente? Eu gostei muito dele. Eu vou usar. A única ressalva mesmo é que quando agora eu não mexi mais quando você puxa de baixo a cola está lá embaixo. Então, sempre que você for usar tem que dar uma mexida e deixar fechado, né? Até para esse álcool não evaporar. Agora eu vou passar aqui na metade. Eu sei que talvez vocês não vejam direito porque vão passar verniz numa peça branca, mas é para a gente ver se amarela ou não. Eu vou mexer lá de baixo aqui, puxar essa cola para misturar para a gente poder passar. Mas é muito legal o efeito desse verniz, viu, gente? Gostei mesmo. Olha só. Estou passando aqui. Vocês vão ver que vai ficar brilhando um pouco. eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, enfim, eu vou passar que é só para a gente testar. Passei até aqui, tá? Para a gente ver se ele vai amarelar ou não, mas eu tenho certeza que não vai. Dá para ver, né? Que aqui reflete mais a luz porque está úmido. Certeza que ele não vai amarelar, mas eu volto para mostrar. Agora, não vou encostar. É muito interessante. Ele ficou um verniz bem bonito. Eu vou fazer um círculo aqui com a tinta de novo, depois para a gente poder ver a diferença onde tem verniz e onde não tem. O teste no branco realmente não dá para ver onde foi passado e onde não foi. Só com a luz específica e não amarelou. Então, é um verniz legal até para a gente passar nas nossas peças brancas. Olha só como a gente consegue ver o círculo que eu falei que ia fazer bem fosco é a tinta PVA fosca e onde o círculo não tem verniz. Eu fiz depois e onde eu passei o verniz caseiro um brilho acetinado. Eu acho que vocês conseguem ver a diferença pelo círculo que ele está bem mais fosco e a outra parte está um leve brilho acetinado por causa do verniz. gostei muito espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem outras receitas me mandem lá no instagram arroba verocraemer no inbox e vamos trocar receitinhas quem fizer compartilha com a hashtag aprendi com a verô me manda fotos lá no insta arroba aprendi com a verô e vamos aí fazer mais receitas caseiras que são muito legais né pessoal um beijo para vocês e espero todos amanhã na nossa live arte prosa tchau tchau